É muito importante para o governo brasileiro a colaboração do Departamento de Promoção Comercial. O Departamento de Promoção Comercial foi pioneiro na política de promover o Brasil. Tem um papel estratégico na política comercial. Esses 50 anos demonstrou a grande evolução e a quão atual o Departamento tem sido na promoção comercial, no sentido de se atualizar as novas demandas, as novas formas de se fazer promoção comercial. E é importante também mencionar como o Itamaraty tem sido muito pragmático na adoção das novas políticas e contribuído na Câmara de Comércio Exterior, justamente tentando colocar os produtos brasileiros, os serviços brasileiros, como um grande fator de desenvolvimento do comércio exterior brasileiro. Então, a participação do DPR foi e continua sendo e cada vez mais terá um papel muito importante na política comercial. Muito obrigada.